A CIDADE NO BRASIL 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 INse progressing Eram Então, quando fala da arte de ouvir, é necessário, ele coloca aqui a questão do desvaziar. Quanto a gente precisa estar vazio. E vazio é no sentido dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos, da ideia que a gente tem, do olhar que a gente lança, porque quando a gente vai falar com alguém, a gente já vem carregado. E aí, dependendo da pessoa, então, a gente já olha na defensiva. Então, é importante ter essa característica para a gente primeiro ouvir. A capacidade de se colocar no lugar do outro, como isso é importante. Mas será que a gente faz isso? Será que se a gente fizesse, a gente teria compreensão do mundo do outro, quando o outro quer falar com a gente? Penetrar no coração de si, que é uma questão importante quando a gente escuta, ouve o que o outro está falando. E a gente, na verdade, sente, digamos assim, com uma certa empatia por aquilo que o outro está me falando. Será que o que ela fala está trazendo algum significado? E quando a gente ouve dessa maneira, a gente também tem um outro cuidado de manejar a nossa fala. Interpretar as palavras não de certo. E aí, ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas. A gente também precisa disso. Quando alguém fala, o que esse alguém está falando para mim? Será que eu estou ali atenta? Eu estou percebendo o que o outro está querendo me dizer? Eu estou interpretando o que ele está querendo me falar? E principalmente o respeito. É muito difícil, às vezes, a gente conduzir uma conversa e, às vezes, a pessoa está chorando, ela só quer chorar e, às vezes, você ouve assim, não, não chora, não. Você não capricha, não chora. E, assim, às vezes, a pessoa quer chorar. Então, esses são os tópicos que o Augusto coloca como a arte de ouvir e aí as características pertinentes a essa arte. Gente, se vocês quiserem me interromper, fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, eu estou aqui para dialogar com vocês, tá? Fique à vontade. Então, bora, faça isso aí. E a arte de dialogar. Então, a arte de dialogar é falar de si mesmo. É difícil falar da gente, não é? A gente, às vezes, fala, mas será que a gente fala de fato da gente? De como a gente é, de verdade, de esposa. Trocar experiência de vida, revelar segredos no coração, ser transparente, não ter vergonha das falhas, respeitar os limites, o diálogo interpessoal, que é o que cruza isso, né? Então, tudo isso faz parte dessa arte de dialogar. Porque quando a gente fala de fato da gente, a gente está sendo transparente, está sendo pergunteiro, estou sendo um médico, primeiramente comigo, daquilo que eu estou tomando, para depois falar de novo. Então, essas duas artes, elas caminham justo. Tanto de água, como de água, precisam passar e crescer o trabalho mesmo. E aí, embora tenha toda essa técnica, o que é que nos falta para a gente conseguir ajudar eles? O que será que acontece que a gente não consegue? Se você quiser escutar o povo, não vai escutar não, mas se você ouvir o povo que está tentando ver com a gente. Alguém tem alguma ideia? Assine algum ponto de vista, alguma opinião, como é que é? Para vocês. Difícil, né? Está vendo? Às vezes a gente fica até sem falar, porque a gente não para para o dançador. E aí eu bato muito na técnica, eu falo com esse trabalho, e eu acho que para a gente desenvolver essas ferramentas, a gente primeiro precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele é de suma importância. Porque como é que eu vou falar com o outro, se eu não sei o que eu sou sentindo? Se eu não consigo identificar em mim, o que eu estou passando naquele momento, o que de fato está me incomodando? Então, eu acredito muito, né? Porque pensando, além disso, o que é que pode vir além de alguma reflexão? Porque eu entendo que a gente consegue dialogar e ouvir na medida que a gente sabe da gente, quando a gente conhece o nosso mundo interno. como é que eu vou pedir limite, se eu não sei quais são os pontos? Como é que eu vou pedir para a pessoa, por favor, não quero falar disso agora com você, não vou conversar com você, porque eu não estou bom. Se eu for conversar com você agora, eu vou me exaltar. Porque talvez é um tema, uma conversa que gera muito desconforto. Então, muitas vezes, eu acho que a gente não acaba fazendo esse tipo de exercício. E isso acaba se iniciando em todas as nossas relações. É isso. Para que a relação conjugal, vocês questionam, as pessoas fazem terapia, mas vocês conversam? Ah, a gente conversa sim. Aí, quando começa a exemplificar, é uma apontando o dedo na ferida do outro. Muitas vezes, a conversa é nesse ponto. Falta isso, não é conversa, é acusação. Porque quando a gente conversa, a gente fala, olha, vamos ver isso que você fez, porque isso me remete a uma situação, tenho dificuldade, não aprendi a ir com isso, na minha vida aconteceu tal coisa, então eu tenho esse trauma. Quer dizer, a pessoa passa, tem um outro olhar. mas, geralmente, as pessoas conversam assim, né? Estuducando. Aí, falam um com o outro, a gente quer quebra-me atuar. e aí, é por isso que, muitas vezes, a gente não consegue conversar, de modo geral. Então, relação com o que passa por isso, é, em relação com filhos, com pais, com professores, com moleque de trabalho, e aí, é, em relação com o que passa por isso, então, eu acredito que a gente não precisa mesmo, buscar esse autoconhecimento, porque, a partir do momento que a gente entende quem a gente é, e aí a gente gosta, quem não gosta, de quais são as nossas autoridades, a gente tem formas de, de acordo. Aí, a gente consegue buscar esse recurso. Então, eu acho que, que esse tema, ele traz bastante essa proposta. O que que eu posso fazer além? se eu tenho alguma dificuldade, com alguém da minha casa, por que que eu tenho essa dificuldade? Por que que é difícil conversar? Por que que, quando determinada pessoa vem falar alguma coisa pra mim, eu já fico daquele jeito? Seja de que forma for. Às vezes, no trabalho, é um convívio social, muitas vezes, quando a gente não identifica com a gente, a gente tende a ser mais agressivo com o outro. É o que acontece muitas vezes. E aí, o que que acontece? De ar em água, a pessoa vai se afastando, não senta pra começar, porque isso é muito difícil. Se aconteceu alguma coisa, peraí, tá me incomodando. O que que eu vou fazer, professor? Será que eu consigo pedir desculpas? Será que eu consigo chegar perto da sua pessoa? E se ela professou e ela também? Será que eu consigo dar espaço pra ela explicar o que é que naquele dia ela fez alguma coisa que eu não gostei? E que muitas vezes, a gente vê no dia a dia das pessoas que certas coisas acontecem, ela não consegue trabalhar isso, e o primeiro que faz, às vezes, uma colocação, uma perguntinha, é que ele leva. Aí a gente fica assim, mas eu nem fiz nada, só falei tal coisa, porque a pessoa respondeu assim pra mim. Então, isso vem, eu acredito, da nossa dificuldade de dialogarmos com a vida com a nossa pessoa. Será que a gente conversa? Conversar com a gente? Sentar, e aí eu falo, peraí, por que que isso não muda? Será que a gente olha essas nossas questões? Do dia a dia, ou a vida, ou os traumas que a gente quer, pra que a gente pare, sabe? E aí, acho que, quando não, a coisa vai soar, quando não, tem que acumular, a gente acaba tendo essa reação. Então, a gente não fala muito, a gente tá o tempo todo falando, mas, a gente não muda. Porque, às vezes, a gente tá preocupado, ansioso, por uma opção de coisa, mas alguém vem, fala alguma coisa muito significativa, que te ajudaria a tomar uma outra decisão. E, quando a gente tá nesse processo todo, de só escutar, de só conversar, a gente deixa de ouvir. Tem coisas que são ditas assim, olha, que a gente pega sutilmente. Algo que alguém fala, que alguém pontua ali, e aquilo ajuda a gente. Mas, aí, a gente tem que trabalhar essa questão do diálogo. Explorar mesmo. Fazendo exercício com a gente, mais um fim com o mundo, mais um período, precisa falar. Deixa eu conversar. Deixa eu ver. e, nessa situação, me incomodou, não tem. Eu tô triste, porque alguém fez tal coisa pra mim, ou eu acho que fez. E, quando a gente não fala, quando a gente não te aloca, a gente dá margem pra fantasia. Né? Aí, senão, o fulano não passou por mim, nem tomando a minha cara. Então, o que eu fiz pra ele? Será que tá com raiva de mim? Será que tá com raiva de mim? Será que tá com raiva de mim? Será que tem alguma situação? E, na verdade, ele passou a ser atento. Muitas vezes, não tava atento a o que tava acontecendo aqui, tava preocupado, tava ali, e aí, até, a história que vem rolar o quanto gera de desconforto. Então, acho que esse exercício de alugar e de ouvir ele precisa sim ser externo, a gente faz as coisas com as pessoas, mas a gente também precisa fazer com a gente. E eu, lógico, estou falando mais dessa área psicológica. Porque quando a gente consegue mesmo se entender, a gente começa a ter uma outra postura diante da gente, principalmente, e diante dos outros. Ok, gente? Alguma pergunta? Eu gosto de perguntas. Alguma sugestão? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Tá? Tudo bom? Deu para entender? Assim, dessa mensagem? Dessa mensagem? Qual propósito? Então vamos lá, gente Falando um pouquinho E agora, sobre algumas perguntas Eu queria ouvir vocês também A arte de ouvir é a capacidade de ouvir sem preconceito Quando você escuta alguém, procura se colocar no lugar dele ou ouve o que quer ouvir O que a gente faz quando a gente vai falar com alguém? Como que é o nosso medo? Muitas vezes a gente já chega até, né, olhando a pessoa Pelo estilo da pessoa, quando essa pessoa é assim, essa pessoa é sada Essa pessoa fala desse jeito O que essa pessoa vai falar? Psicólogo, então, é uma maravilha As pessoas acham que a gente analisa o tempo todo A gente está conversando e está assim, analisando Então como é que é? Vocês já pararam para refletir sobre eles? Para pensar sobre como eu ouço as pessoas que chegam no caminho E a gente se colocar no caminho Mas isso é difícil mesmo Como é difícil? Difícil, né? Opa! É, eu achei interessante Eu estava ouvindo um velho carnal, historiador da PUC E ele fala que o esforço é que nem tomar banho É todo dia O aprendizado é todo dia Então não adianta você falar Ah, eu já não vou tomar banho que vai feder Então, exatamente Melhor ele Então tudo na vida é exatamente como ela diz É difícil? É Mas naquele momento que a gente dá aquela respiradinha, né, tipo Pera, deixa eu ouvir o outro Sem a minha ideia do que eu estou fazendo desse assunto E aí isso também arrevia a gente Porque quando a gente não se preocupa com que o outro Vai falar A gente também não fica preocupado em dar resposta Porque a gente quer entrar naquele debate Para ver quem ganha, né? Falou isso para mim Então eu tenho aquela resposta pronta Para dar para ele Então quando a gente ouve a gente deixa isso A tendência da gente é também ficar vazio, né? Porque eu vou só esforçar Segunda pergunta A arte de dialogar é a parte de falar de si mesmo Trocar experiência de um bicho Você tem medo de falar de si? Tem medo de ser criticado De julgado De julgado De julgado De julgado Tudo isso passa pela palavra Tudo isso passa pela palavra da gente, né? De julgado Muitas vezes a gente não Não tem, não tem, não tem Para de estar Prestar atenção, mas A gente tem isso O medo de ser criticado O medo de ser criticado Será que se for mal O que eu penso naquela pessoa O que vai acontecer? Será que não é uma boa pessoa A pessoa vai ser mais maravilhosa? Isso também é uma outra coisa que a gente tem Quando a gente vai dialogar E tudo é a forma como a gente diz Costumo dizer que a gente pode falar Quando a gente está sentindo o que a gente está fazendo Mas a forma como a gente fala faz toda a diferença Por que eu tenho cuidado Com geradas palavras De julgado Explicado Os meus motivos Mas a forma como a gente vai A beleza de algas A terceira pergunta Como está seu relacionamento conjugal? Você tem sido o medo aberto para o que ama? Está faltando elogios? Então é um fim deperformance Você tem feito pequeno géus Os parente e dez e cônjus É, então assim, uma outra área que tem bastante dúvida, porque o nosso conversa não tem diálogo, as coisas vão ficando difíceis, porque as pessoas vão ficando saudáveis, aí trabalha, chega aqui para a sala, se lá não tem mais conversa, aí agora tem intermédia, presão, né? Então, tudo isso descobre, e aí eu acho que é interessante na sua pergunta, porque eu falo de estar tendo gestos, como às vezes a gente deixa, isso é mentira, a nossa relação conjugada, a gente lê, a forma de falar, a forma de perceber, porque muitas vezes o outro precisa da minha ajuda, será que eu estou ajudando, será que às vezes eu tenho um gesto, que eu consigo auxiliar, que eu consigo mostrar com essa pessoa, que eu estou falando sobre ela, eu acho que isso falta bastante, eu tenho até uma observação, que as pessoas têm dificuldade de lidar com o mundo, quando a gente gosta, eu acho que as pessoas têm dificuldade, eu acho que a gente tem um pouco, a crítica também, então, é um prazer bem no curso, agora eu elogiei um pouco difícil, alguém elogiando, alguém falar umル de estilo, alguém falar de alguma característica, A gente vai conversar com alguém que tem todo esse manejo, todo esse jeito de executar, e a gente até conversa de bom maneira. E a quarta pergunta é, como está seu relacionamento com seus filhos? Você os sentiu muito? Tem cruzado sua história com a deles? Tem parado de estar com o vírus? Conheceu seus sonhos, seus temores, suas angústias? Eles se conhecem? Conhecem suas metas? Com sucessos, fracassos e vagas? Essa é uma pergunta também, que é uma coisa que a gente tem que se avaliar antes do sempre. Porque eu falo que o solo é um dos dias de hoje. Eu falo dessa pandemia, que é vida hoje. Então, eu acho que as crianças estão faltando muito isso realmente. De sentar, dar um jeito de falar e de falar. Se está fazendo isso nunca mais de falar. Já está fechando. Testamento não de além, de ser tratados do contato. Se você está chovendo? Se isso não dá chovendo a gente, já têm essas pessoas, não, não. Se a gente, alguma forma de trabalhar o governo da loira da 1ª? Exato, não pode ser já chovendo. Mas eu acho que aí uma vez que você colocou o Facebook, eu disse que ele deu uma palestra. Kanal effectively, não pude ver se nesse programa do pano. Para você ir para você falar deixe a gente quando está ou está um salário. Fala das suas lágrimas, porque isso é muito importante, porque a tendência dos homens é ver os pais como super-heróis. Eles não choram, eles estão o tempo todo trabalhando, cuidando, e na verdade não. Na verdade eles estão mudando humanos. Aí até uma certa, a gente acha que o pai não é um super-herói. Depois a gente perde as imagens e começa a ver. Eu não sei se eu quero falar pra você, também, assim, eu não acorde esse tempo. Eu achei que eu juntei da minha filha, que a gente fez uma coisa que era um problema muito cansado. Porque você falava, mas mãe, você, a gente fazia um pouco de um ano fora, a gente falou, não é um filho, não é um filho, não é um filho, não é um filho. Não, você não quis dizer, né? Você não é essa, você não é essa. Mas, por exemplo, esse sono e eles, a gente tinha muito, né? Então, eu deixei, né, esse grupo cobra isso e acha que isso é não, você não pode, você não pode, nada. Exato, né? E aí, na verdade, esse é o contrário. Nós somos outros humanos. E aí, quando a gente entende isso, difícil, pra mãe e pai, a gente começa a perceber essa sensação, o nosso olhar por isso. Nossa postura também, e a gente passa isso tudo. Então, eu acho muito importante que os pais trabalhem nessa questão do postrar, a questão de falar das coisas que me deu, o que me incomoda, isso que você fez, deixou triste, porque a gente tem que parar esses sentimentos. E aí, se não fica uma coisa, esses pais são muito penais, só que isso cansa, né? Cansa. Pra quem é pai do antigo, é pra quem tá, mas eu quero uma infância antiga deles, essa gente. Então, essas relações também, será que tem esse tempo, esse ritário, ou o fim dos filhos? Quer dizer, eles também estão tendo dificuldades, eles não conseguem falar. Mas da maneira como a gente, a gente coloca, né, assim, olha, tô aqui por você. Eu sei que você não tá bem, mas deixa eu te ajudar, né? O que eu posso fazer com você? Então, isso também vai despertando o mundo, peraí. Se o meu pai não é um rodinho, deixa eu dar em brilho com isso. E aí, sem essa coisa de preconceito, de apoiar a pessoa, né, do ouvido, e pensar assim, acaba sendo que essa fase, acaba sendo que essa pessoa, tá tendo essa atitude, o que eu já queria me exigir? Então, muitas vezes, eu tenho alguma coisa que eu queria me exigir, e muitas vezes, por essa causa de diálogo interno, que a gente não faz cotidianamente, a pessoa não consegue passar o tempo, né, então, eu acho que é muito válido, mas também, os pais também, passam-nos, né, que é, se eles são mãos, os pais, com pais, também é, e se errar, o que é, todo mundo daquilo só entende. E eu acho que o mais importante é isso, nossa, meu pai não é errado, mas o que eles fizeram para todos eles, eles dão uma visão diferente, o que é, o que é, o que é, que é isso? A gente vai enlengando com essa parceira. E a última pergunta, o mestre, os mestres, não tinha vergonha de falar de assim, não nos lembrando das suas angústias. Existe alguma dor emocional, conflitos, sobre o qual você gostaria de falar e não tem conseguido? É só um momento mais difícil de ficar. A gente tem, todos temos os nossos conflitos, as nossas marcas, as nossas dúvidas. Mas é, será que você abre espaço para poder falar disso? Eu ouvi falar, gente, não tenho contato com alguém, porque, assim, será que eu vou conseguir falar com alguém próximo de mim? E, às vezes, a pessoa que está próximo, ela não consegue ajudar. Às vezes, é fácil e a pessoa não consegue assimilar. E é de cada um exemplo, então, assim, que recursos eu posso ter para poder falar das minhas dúvidas, das minhas emoções. Aqui ele fala os mestres, os mestres, ele cita Jesus Cristo, um livro, não tratando assim como a parte religiosa, mas psicológica. O que foi Jesus Cristo? No meio de quem criou? Que tipo de pessoas? Ele é novo, prostitutas, assassinos, ladrões, os cobradores de impostos. E aí? Ele se contaminou com isso? Nada. Ele teve preconceito? Não. Ele ouviu a história. Independente da gente levar por lá, nos outros, ele ouve a história. E quando se na caciga admirar, porque alguém ouviu. E alguém com cuidado, com carinho. Alguém que olha, que tem amor, né? Maldar, ele fala que não tem amor, você não consegue mais. Então, se você quer manchar, eu estou aqui para te ajudar. E é isso que faz toda a diferença. E ele foi alguém que colocou, né? Todos. E colocou as coisas dele, da época, da hora em que ele vai ser crucificado. São bruxas, o medo. E talvez por isso ele tenha atraído muita gente, né? Porque ele se mostrou que é o pé, né? Aí, uma das características do diálogo. Ser transparente. O ser transparente não significa da gente... É, 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 ah, eu não vou contar nada com você. Aí, se a gente, de um todo, olha e fala assim, eu estou entendendo. Eu sei o que você está pensando, a forma como você está olhando, eu sei o que você está sentindo. E isso, por causa do meu amor, eles estão aqui no Tiago. Então, de ouvir, de falar, de usar a linguagem, de chamar a atenção. Por causa do meu amor, talvez não esteja muito de acordo com o que vai te fazer, por exemplo, isso. Mas, então, esse é o pão, né? Está a ser do meu caminho. Então, acho que quanto mais a gente pensa em esconder o que a gente está lá, de nos esconder o sentido da fotografia, de deixar que o homem lembra, que a gente não está bem, porque aquela hora não é melhor falar, mas para outro momento, que a gente sempre conversa, e quando a gente não parar para ver se a questão é pronta, a gente vai deixando as coisas passarem. E aí, se vai dar uma coisa. A próxima, se troca aí. A gente sofre. A gente não sofre. É, a gente está... A gente está aqui, sim. A gente está aqui, sim. A gente está aqui, sim. Olá, com sua candidatura, psicóloga e diretora da escola de inteligência. E hoje a gente vai falar de uma regra fundamental para construir relações saudáveis. A arte, dormir e dialogar são duas das mais novas funções da inteligência. Elas são cultivadas do direito da fraternidade, da empatia e da humildade. Entre o próprio confiança, muitas mudanças acessivas e campanhas sociais, essas duas sociosas artes de inteligência não se abençam. Para colorar, é necessário entender a diferença das próprias falhas e nem a vergonha de si mesmo. Para ouvir, é necessário entender o que o outro vai falar. É preciso publicidade. Uma das questões mais relativas de uma delícia é ter a percepção de que não somos perfeitos. É saber que precisamos uns dos outros. A personalidade é uma grande casa, mas a maioria das pessoas conhece no máximo a sala de bebida uma das outras. A arte de ouvir é saber que o material vai usar para ouvir o que os outros têm a viver. E não, não interessa a vida. A arte de ouvir é saber falar de si mesmo, ser transparente, não simular os sentimentos, as intenções, não interessa a sua espalha, nem nem a sua sacaça. Não dá respostas judiciais. Você nunca ficava a usar para ser um filho de saudade, de sua vida. Leia-se de alugar e aprende-se como um cardíaco inteligente. E essa arte, nós todos devemos aprender. Bom, nós vamos apenas agradecer pelas próprias palavras da psicóloga Adriana Andrade, que estudou sobre a temática da arte de alugar e da arte de ouvir. É apenas uma frase de encerramento para a gente registrar, né? Resulta de tudo que nós estamos aqui hoje. Pensar na arte de ouvir e na arte de alugar do seguinte modo. Ser um artista no brilho e no dialogar é saber comunicar-se inteligentemente, como também mencionou, a mulher. É saber comunicar-se em qualquer conflito, pois em última análise todos querem a mesma coisa possuir exatamente os mesmos objetivos. E em última análise todos nós queremos esta comunicação o mais coesa possível, o mais sincronizado possível, para que consigamos todos nós atingirmos os nossos objetivos. Então, mais uma vez, muito obrigado Adriana. Eu vou te presentear com o presente da nossa... A crescente são grandes a você. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo caminho. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Esse exercício também ajuda bastante. Obrigado bastante. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigada a você. Obrigado. 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 Obrigado.